E aí galera, beleza? Sou Thiago Ferreira do Na Mira do Groove E hoje vamos falar do mestre, o rei, do swing, do soul, do groove James Brown A importância de James Brown pra música pop é equivalente à importância do Mozart pra música clássica no século XVIII Não dá pra você falar de música do século XX sem citar James Brown Antes de ser um grande popstar, o James Brown passou por uma porrada de coisas difíceis, sabe? Ele cresceu pobre, ele foi abandonado pela mãe E depois o pai dele foi seguir carreira militar, deixou ele num prostíbulo com uma mulher que ele conhecia lá E aí nesse tempo ele começou a frequentar a igreja, lá na igreja batista Ele começou a conhecer os cultos, ele começou a se interessar pela forma como o pessoal cantava, né? E nisso ele foi começando a aprender cada instrumento ali E dizem que foi mais ou menos nesse período ali da infância que ele começou a aprender a tocar saxofone, a tocar piano, a tocar bateria também, né? Mas aí, quando ele chegou à adolescência, assim, quase um puto no bolso Começou a se envolver com pequenos atos criminosos, né? Mas aí, quando ele foi preso, depois de roubar um terno Ele conheceu um camarada dele que se chamava Bobby Bird O Bobby Bird tocava num grupo gospel E depois eles começaram a fazer amizade ali e tudo mais O Bobby Bird tinha uma família E James Rocker seria no caso de uma família pra poder sair da prisão Aí o Bobby Bird convenceu, a família dele Falava, não, tira ele de lá Meu, pô, o cara não tem família, o cara merece uma segunda chance, enfim E eles começaram a tocar em grupos da igreja Começaram a tocar, a se interessar bastante pelo Rhythm and Blues ali dos anos 40, anos 50 Que tava muito em vlog ali na época E nesse tempo eles formaram o The Famous Flames Eles gravaram o primeiro disco ali com a King Records Quando eles foram descobertos pela gravadora do Sidneyton E a primeira música que eles foram gravar o James Brown já causou, cara Que ele foi gravar Please, Please, Please Quando o Sidneyton ouviu aquela música lá no estúdio de gravação Pra ele pensar, cara, que merda é essa? O cara tá ficando falando toda hora Please, 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 meu, esse daí não vai pra lugar nenhum Falou, meu, não quero saber dessa merda tocando em rádio nenhum A música foi um baita de um sucesso E James Brown começou a ser tocado em várias rádios de várias cidades Dali dos Estados Unidos Ele ainda não tinha encontrado um modelo funk ali de em si, né Então ele ainda gravou Try Me, ele gravou algo crazy E aí depois ele falou, meu, não, preciso fazer algo foda de novo Tem que gravar um disco ao vivo Em 1962 fazer isso era uma façanha Porque você não tinha todos os recursos de estúdio Você tinha que exportar equipamento de gente que tinha algo de alta tecnologia na época E aí o cara da King Records, óbvio, falou, meu, não vai fazer isso Isso tá fora de cogitação Mas o James Brown chegou e falou, meu, é o seguinte Eu vou bancar o projeto Então ele pegou, chamou um cara que agendava ali os shows E falou, meu, pode marcar um show no Apollo Que eu vou fazer a galera estremecer com um showzaz Claro, pra quem não sabe O Teatro Apollo é um dos maiores casos de shows ali de Nova York E o disco ao vivo, Apollo Theater Marcou o início de uma série de discos lançados ao vivo Que era algo que não se pensava ali na época No começo dos anos 60 E marcou também uma fase de independência do James Brown Quando ele viu que ele poderia fazer as coisas ali Sem ficar dependendo daqueles grandes magnatas Homens brancos ali que dominavam a indústria Ele chegou e falou, cara, eu vou começar a agendar meus shows Eu vou trabalhar do meu jeito E eu vou ganhar dinheiro com a minha música dessa forma Depois do sucesso ali do show do Apollo O James Brown percebeu que ele falava Meu, eu tenho que trazer um pouco mais dessa energia ao vivo ali pras músicas Foi a partir dessa inspiração que veio o funk, né Quando ele gravou Papas Got a Brand New Bag Putz, ele falou, meu, ali foi o grande acerto Papas Got a Brand New Bag E aí nessa esteira veio o I Got You Veio o Cold Sweat Veio o It's a Man's 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 World Man's World E ali no começo dos anos 60 já começaram a surgir os competidores de James Brown, né Por um lado vinha a Motown que também queria pegar o público branco que assistia aos shows Com Marvin Gaye, com Smokey Robinson e com Wilson Pickett Que ele considerava o grande rival dele ali na época E o James Brown falou, meu, esses caras podem continuar tentando me imitar Mas jamais eu consegui fazer um funk que é o grande Papa E isso fez com que o James Brown fosse cada vez ali mais rígido com os músicos que tocavam com ele A maioria do público que frequentava os shows do James Brown era composta de gente branca Que tinha dinheiro pra comprar os discos dele, né E muita gente que lutava ali pelos direitos civis começou a achar o James Brown alienado O cara chega lá, toca pelos brancos e tudo mais, mas e aí, quem vai fazer pela comunidade, né Então o James Brown parou e pensou, falou, não, peraí, preciso fazer alguma coisa então No dia do assassinato do Martin Luther King Jr., o símbolo máximo da luta pelos direitos civis O James Brown tinha um show marcado em Boston Então o show foi televisionado, o prefeito chegou lá no palco também Fez uma introdução ao James Brown Tinha um monte de policiais com vários cachorros ali pra controlar a multidão E tava todo mundo com o nervo à flor da pele, né Porque o símbolo máximo do direito civis tinha sido o assassinato Mas o James Brown chegou e falou, não, eu preciso acalmar esse público Então ele chegou, fez o considerado o melhor show da vida dele Tanto que inclusive fizeram até um livro relatando a importância desse dia, né E o James Brown acabou surgindo meio como herói Como o cara que fez com que a paz prevalecesse Algo ali saísse do controle ia se tornar um ambiente ali de guerra, né E além disso, teve um outro fator que fez com que o James Brown se aproximasse mais Da galera que lutava pelos direitos civis Ele gravou a música Say It Loud, I'm Black and I'm Proud Com várias crianças que participavam ali do movimento Black Power, né Em 1978 foi um ano importante pro James Brown Mas só que também foi um dos últimos anos que ele conseguiu colocar um grande hit ali no topo das paradas Depois disso ele gravou vários outros clássicos Como o Mother Popcorn Funk Drummer, que é a música mais ampliada de todos os tempos pelo rap E também The Payback no final dos anos 70 Que colocou ali o funk num ritmo um pouco mais lento Mas cruzando com outras possibilidades estéticas Nos anos 70 o James Brown também fez algumas trilhas pra filme E uma das que eu gostaria de destacar é a Black Caesar de 1974 Mesmo assim o James Brown se ia chegar ao topo novamente em 1985 Adivinha com qual música? Living in America Do rock 4, Sylvester Stallone Que se tornou ali um clássico E colocou o James Brown ali de volta na parada nos anos 70 Em 1988 o James Brown foi preso de novo E aí quando foi em 91 ele saiu determinado a recuperar o sucesso que ele tinha conquistado ali nos anos 60 e 70 Então em 1991 saiu uma coletânea muito importante da obra dele Que se chama Star Time Em 4 CDs ele tinha o melhor resumo ali de todos os grandes hits dele E isso colocou o James Brown novamente em voga Ele começou a fazer shows novamente Chegou a uma época de fazer 50 apresentações por ano Nos anos 2000 o James Brown ainda tentou recompor novamente a carreira dele com singles novos Ele chegou a trabalhar bastante numa música chamada Killings Out Skulls In O grande produtor da Atlantic, o Amit Artegan Chegou a fazer o seguinte comentário Falou Meu, o James Brown acha que a galera quer ficar sendo conscientizada pelas músicas dele Na verdade o pessoal quer viver a música dele Praticamente até o fim da vida dele o James Brown continua fazendo shows Ele morreu no Natal de 2006 por complicações de pneumonia Ele tinha 73 anos Mais de 10 anos depois a estrela de James Brown continua a brilhar Ele é o pai do funk, é o pai do soul, é o pai da porra toda da música negra Sem o James Brown a música não seria o que ela é hoje Bom cara, se não fosse James Brown você não conheceria caras como esse aqui Ou esse aqui Bom, dito isso, tá avisado né? Devemos tudo a James Brown Ai, pelo amor, pelo amor de James Brown Vamos se inscrever no nosso canal Se inscreve aí Diz aí também nos comentários qual que é a sua música favorita dele Ai, como é de praxe Nós vamos deixar uma playlist no Spotify Com as melhores músicas do James Brown Pra você curtir e conhecer mais o grande rei do funk Certo? Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau